O PMC da Goiadeira é o exemplo de como nós devemos ter o político em Medeiros Neto, na Bahia, em qualquer lugar desse país. Figura dinâmica que tem buscado soluções para problemas que afligem a população do município. Desde a área de saúde, passando pela infraestrutura urbana e até mesmo a geração de emprego e renda. Ontem eu pude ver o prestígio que ela desfruta na cidade de Medeiros Neto, numa assembleia que fizemos na Câmara de Vereadores, lotada, e com o grau de satisfação que as pessoas demonstraram em relação à solução para os problemas que ela nos trouxe e que nós encontramos saindo. Diga alguns desses grandes projetos que você conseguiu para o município de Medeiros Neto. Bom, deputada Josias, eu só tenho a agradecê-lo e mais esta visita ao nosso município, aqui em Medeiros Neto. E assim, todas as suas emendas foram importantes para o nosso município. Mas duas se destacaram muito, que foi a água da Vila Mutum e o assaltamento que liga a BA, 290, ao povoado de Jacicaba. E o trevo, que era considerado um trevo da morte, hoje a gente vê aquela conquista e o nosso povo todo feliz. Eu só tenho a agradecê-lo mais uma vez pelo carinho, compromisso e seriedade com o nosso povo. E dessa forma, Cidra, você vai ser agradecido.